Identificadas as quatro mulheres mortas em acidente na BR-386, no norte do estado. Os detalhes, a partir de agora no canal motorista Leandro Ferreira. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sino para você receber sempre todas as nossas notificações. Foram identificadas as quatro mulheres que morreram em um acidente de trânsito na BR-386, em Tio Hugo, no norte do estado. As vítimas estavam em um HB-20 com placas de Porto Alegre, que colidiu frontalmente com uma carreta, no começo da noite de sexta-feira, dia 23. De acordo com informações dos bombeiros, estavam no veículo Roberta Dornelles Moraes, de 28 anos, Tanize de Souza Ferreira, de 32 anos, Janaína Boni Machado Martins, de 26 anos e Aline Becker, de 32 anos. A informação inicial da Polícia Rodoviária Federal sobre as circunstâncias do acidente é de que o carro vinha no sentido interior para a capital, quando acessou a contramão na BR-386, atingindo o outro veículo. O condutor da carreta com placas de lajeado não se feriu. Os mais sinceros sentimentos do canal motorista Leandro Ferreira aos familiares e amigos. Até a próxima!